Fala família, boa tarde família, começando mais um vídeo nesse canal abençoado Família, eu me chamo Leidmar Pereira Silva Família, como é que tá vocês aí? Tudo na paz? Família, agora eu vou dobrar essa roupa aqui Tudo, tudo família, dobrar tudinho Aqui ó, separar calça de bermuda De bermuda, de camisa, que tá tudo misturado, família Família, como vocês sabem, eu moro só eu e a mãe Só eu e a mãe, e aí é o seguinte família Quando ela não tem tempo de dobrar minhas roupas, eu mesmo dobro Não é pouca não família, tem muita roupa família, pra dobrar E aí, fala pra mim aí, vocês aí que moram sozinhos, que é solteiro, moram com mamãe, com papai Família, família tem que ajudar os pais, família Família, aí eu, aqui eu faço até comida Faço comida, lavo a casa É, eu não tenho disso não, né família Você tem que ajudar seus pais, porque Família, pai, mãe, são umas coisas preciosas, tá família? Então, eu aconselho que vocês dê o maior respeito pela família de vocês, pelos pais de vocês Porque não existe um bem mais precioso do que uma mãe, do que um pai não Então, eu agradeço muito a Deus por ter minha mãezinha mais eu aqui Agradeço muito, muito a Deus por ter ela aqui comigo E eu tô sempre junto com ela, sempre ajudando ela no dever de casa Eu lavo casa, faço comida, quando ela tá ocupada eu faço as comidas, faço até lavo roupa também Lavo roupa, família também, eu não tenho disso não, eu ajudo mesmo Então, família, é o seguinte, eu respeito os pais da gente, o respeito pelos pais da gente Pela família da gente É uma coisa muito maravilhosa Então, por isso, família, eu já tô fazendo esse videozinho aqui Pra incentivar você que tem pai, que tem mãe É... Dê valor Respeita, obedeça Ouve os conselhos E conselho de mãe, de pai, família É... É uma coisa maravilhosa, é... Só é o bem pra gente, sabe? Eu sou solteiro, moro aqui com ela Eu não tive a oportunidade de... De arrumar a mulher, né, família? Então... É o que eu digo Digo pra vocês, se você está com mamãe, com papai, com a maravilhosa que tem Casa de mãe Casa de pai Eu tenho certeza que ninguém faz Por você como seu pai, sua mãe faz, entendeu? Então, família Eu... Agradeço muito Muito, muito, muito Mas é muito mesmo Por ter minha mãezinha por perto de mim E eu estar perto da minha mãe, sabe? Família, então nunca, nunca Nunca abandone seus pais Porque eles são os únicos Que quando você estiver lá embaixo Eles vão estar com o braço erguido Com o braço estendido Pra te receber, família Amigo é... Amigo é... Essas coisinhas É só quando você... Tá de boa Quando você tá na pia, ó Família, seus amigos tudinhos se afastam de você Você tá lá no fundo do poço Quem é que vai lá... Me socorrer? É sua mãe, seu pai Família, você que... Eu vou falar um negócio pra vocês Amizade Dá uma coisa de você guardar Dizer Ah, eu... Meu amigo Eu vou sair com meus amigos Hoje eu vou pra festa Vou deixar meu pai e minha mãe No caso não Família, faça isso não Se sua mãe lhe pedir pra você não ir pra algum lugar Obedeça Não vai não Sua mãe ela nunca vai lhe dar um conselho errado Nunca Seus amiguinhos vai chegar Vai te ligar Vai te mandar uma mensagem Vai te mandar um áudio Ei fulano, vamos ler Naquele churrasco Naquela festa Hoje vai ser bom Vai ter muito... Vai ter muita cachaça Muita mulher Muita... Muita homem Aí... Sabe família? Vai ser a coisa maravilhosa Então... Você faz isso Vai... Deixa seu pai Ou sua mãe mesmo Sozinho em casa Já velho, né? Porque... Família... Minha mãe já é de idade Então... Eu peguei comigo assim Sabe família? Eu... Muitas, muitas amizades eu cortei Cortei muitas amizades Porque quando eu era novo Eu não era peça boa também Então por isso eu tô falando pra vocês Porque eu já sei Eu sou... Só um pouco vivido Sabe família? Então família É isso aí Obedeça mãe, pai Esteja sempre junto com eles Nunca deixe... Nunca troque sua mãe e seu pai Pelas amizades Que amizade família Eles só querem te ver Naquela hora que você tem dinheiro Naquela hora que você tá bem Aquela rodadinha de amigo Entendeu? Pra quê? Pra você tá ali tomando Pagando E tá ali nas ruas Sabe? Amanhã você adoecer Eles nem... Nem te visitar Famílias vão mais Eles não vão te visitar Entendeu? Vai louco Então quem vai estar naquela hora Naquela hora família Quem vai estar lá é seu pai E sua mãe Pra te ajudar Então por isso eu te falo Honre pai e mãe Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar Mas... Pai e mãe Obedeça seus pais Suas mães E vocês vão ser muito felizes Muito, muito felizes Feliz mesmo E aí Pois é família Muito, muito, muito bom Bermuda Mais bermuda É isso aí É isso aí Família É isso aí Fica com Deus Que Deus abençoe vocês Abençoe a sua família Abençoe os seus projetos Família Nunca abandone seus pais Sua mãe Pela... Pela amizade E nunca desista dos seus sonhos Que você vai realizar Você vai realizar seus sonhos Família Pode apostar que você vai realizar seus sonhos Deus tá com você E nunca... A primeira coisa Eu nunca desisto Se você quer Corra atrás Trabalhe Se esforce Que você chega lá Um dia você chega lá Família Um abraço Esse foi o vídeo Inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha pra amigo Parente Mãe Família E um abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Se Deus quiser Falou família Um abraço